E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma dica muito valiosa pra vocês. O WhatsApp é um aplicativo que todos nós usamos pra conversar diariamente com os nossos amigos e muitas vezes quando a gente compra um smartphone novo, a transferência de um smartphone pra outro acaba nos gerando muitos problemas. E eu vou trazer a solução pra vocês nesse vídeo. Inclusive, alguns de vocês têm até comentado e saiu já muitas notícias falando lá do iPhone 15, por exemplo, que tá tendo que você resetar o seu smartphone pra você conseguir transferir o WhatsApp de um celular Android, por exemplo, para o seu iPhone 15. Então hoje eu vou mostrar pra vocês uma solução definitiva pra você conseguir transferir os dados de um smartphone pra outro. Eu estou aqui com o S24, tá? Pra gente fazer o teste e mostrar pra vocês a transferência, tá? Então esse daqui é o S24, esse daqui é o iPhone 11. Eu vou transferir o WhatsApp Business, que tá conectado no meu S24, aqui pro iPhone 11. Vocês vão ver aqui todo o processo. E a gente vai fazer isso sem precisar formatar o aparelho. Vou transferir aqui o WhatsApp Business, mas você pode transferir também o seu WhatsApp normal, tá bom? Serve pra qualquer WhatsApp que tenha. Tenha o WhatsApp Business, o WhatsApp, o WhatsApp GB. Todos eles são compatíveis com esse aplicativo, que é o Idulap What's Go. E eu vou mostrar pra vocês, agora a gente vai lá pra tela do meu computador e eu vou mostrar pra vocês como fazer a transferência, tá? Então, aqui na simulação a gente vai ter um Android, tá? Poderia ser qualquer outro smartphone, não precisa ser o S24. E um iPhone, pode ser o iPhone 15, o 14. Independente do iPhone que você tenha, você vai conseguir aí transmitir. A gente vai falar um pouquinho desse aplicativo e depois mostrar a transferência na prática pra vocês. Entrei no site do Idulap, por meio desse site que você vai fazer o download. Tá lembrando, esse aplicativo vai permitir que você faça a transferência do WhatsApp de um Android para um iOS, de um Android para um Android ou até mesmo de um iOS pra outro iOS, tá? Então, a gente vai mostrar pra vocês aqui o aplicativo funcionando na prática. Eu vou apresentar aqui pra vocês o aplicativo antes. Vou mostrar como que faz o download. Ele tem disponível tanto pra Mac quanto pra Windows. Eu deixei o link na descrição pra você baixar também, entrar no site deles, conhecerem o aplicativo, porque vale muito a pena, tá? Você consegue, então, como eu falei pra vocês, transferir tanto o WhatsApp, o WhatsApp Business, o WhatsApp GB, entre Android e iOS. Você consegue transferir os dados de uma maneira muito simples. Você consegue até escolher o que exatamente você vai transferir. Às vezes você não quer transferir imagens, GIFs, tudo isso você pode escolher na hora da transferência. Você consegue baixar e restaurar já os arquivos diretamente lá do Google Drive. A gente vai mostrar pra vocês aqui conectando os dois aparelhos no notebook. Mas se você não tem um dos aparelhos, você pode puxar diretamente do Google Drive. É bem fácil, bem intuitivo de fazer. Ele é totalmente compatível com Android 14 e iOS 17. Como vocês podem ver, a comparação de velocidade dele em comparação ao Move to US e ao Samsung Smart Switch é muito maior e a taxa de assertividade de sucesso na transferência é de mais de 90%, tá? Então, tem aí essa diferença com relação aos aplicativos aí que você pode baixar tanto da Samsung quanto do iOS. Tem muitos problemas e o WhatsApp Go veio aqui pra resolver, tá? Então, você vai fazer o download e se for o Windows pode baixar pra Windows, se for o Mac pode baixar pra Mac. Faz a instalação super simples e super rápida, tá? Vou abrir aqui o aplicativo pra vocês verem como que ele é. Então, aqui já tá mostrando pra nós, né? Transferência do WhatsApp Business. No caso é o que eu vou utilizar, mas você consegue transferir aqui tanto do WhatsApp normal, tanto pra Android quanto pra iOS, consegue restaurar o WhatsApp, consegue também restaurar o backup do WhatsApp via Google Drive, tá? E também o WhatsApp GP. No exemplo que eu vou mostrar pra vocês vai ser o WhatsApp Business. Então, vou começar aqui. Ele vai pedir pra mim conectar aqui os aparelhos. Então, vamos aqui conectar os aparelhos. Então, só mostrando aqui pra vocês, eu tô com o meu S24. Aqui é a fonte dos dados, né? Então, vou fazer aqui a conexão dele. Ele automaticamente já apareceu lá na tela pra mim. Tá? Vou apertar aqui pra permitir. Então, conectamos aqui a fonte dos dados, tá? A gente vai conectar aqui o iPhone. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Fiz a conexão também via cabo aqui no meu iPhone 11. Beleza? Então, a gente tá aqui com os dois dispositivos conectados. Como vocês podem ver, é um aplicativo bem intuitivo, tá? Então, ele já reconheceu aqui os meus dois dispositivos. Como vocês podem ver, eu posso transferir mensagem e etc. Então, vamos aqui fazer a transferência. Vamos ativar aqui também a parte do iPhone que ele tá pedindo. Prontinho. Desativamos. Os dados do WhatsApp Business serão substituídos em iPhone 11. Tem certeza que deseja continuar? Então, só mostrar pra vocês aqui antes da gente iniciar a transferência. O meu WhatsApp Business não tá conectado aqui no meu iPhone, tá? Ele tá conectado no meu S24. A gente vai continuar aqui. Aqui ele pede pra você selecionar tudo que você deseja transferir. Então, você pode escolher entre imagem, vídeo, etc. Eu vou deixar tudo selecionado. Prontinho. A gente habilitou aqui agora o backup criptografado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no meu celular. Então, tá ativado aqui o backup criptografado. É só seguir o passo a passo. Bem simples de fazer. Então, agora nós estamos fazendo aqui o transferir nos dados. Saindo do S24. Indo para o iPhone 11. Vamos ver aqui como que vai ser essa transferência. Se vai ser uma transferência rápida, fácil. É importante manter a conexão estável, tá? Dos aparelhos. Então, uma sugestão que eu até vou dar pra vocês é não ficar mexendo com o aparelho enquanto ele tá fazendo a transferência, tá? E utilizar cabos originais à medida do possível. Se você tiver os cabos originais aí do seu dispositivo, vai garantir aí que ele faça essa transferência o mais rápido possível. E é muito importante nessa etapa do processo você estar na frente do computador e ir acompanhando, tá? Todo esse processo de transferência. Porque pode ser que ele apareça alguma mensagem e aí é importante que você aperte aí corretamente. Então, enquanto ele ainda faz a transferência aqui dos dados, um aplicativo super mega confiável. Você consegue... É o melhor aplicativo pra você fazer transferência, tá? De WhatsApp entre iOS e Android. Android e Android. E iOS e também iOS. Ele tem recursos multidirecional de WhatsApp, WhatsApp Business. Então, você consegue fazer integração aí de sistemas operacionais. Dependendo do sistema que você utilize, você consegue fazer a transferência do seu WhatsApp para um outro sistema. É uma transferência suave, tá? Uma transferência rápida. Um passo a passo bem simples. Então, se tá faltando alguma coisa de você ativar no seu smartphone, de você ativar no seu Android ou no iOS, ele vai te dar o passo a passo de como seguir. Bem simples, tá? Ele é capaz de transferir também arquivos grandes. Então, independente do tamanho do arquivo, você vai conseguir fazer essa transferência. E algo que eu gostei muito é você poder selecionar as mensagens ou aquilo que você deseja transferir. Isso é muito legal, muito bacana. Então, nós logamos aqui no iPhone 11. Vou apertar aqui que tá logado. Ele vai começar agora a gerar os dados que podem ser restaurados. Então, apareceu aqui a mensagem de WhatsApp transferido com sucesso e deu tudo certo. Vou mostrar aqui pra vocês o meu iPhone 11. Então, as mensagens que eu tinha encaminhado agora de manhã, ele tá aqui com todas as mensagens aqui transferidas, tá? Um aplicativo que vale muita pena pra você que comprou um celular novo, quer transferir com sucesso os arquivos do seu WhatsApp, seja o WhatsApp GB, o WhatsApp Padrão e o WhatsApp Business. Eu deixei o link na descrição pra você entrar no site também, fazer o download e usar esse aplicativo na transferência dos seus dados. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você gostou dessa dica, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!